Estamos aguardando a sua mensagem. Agora sim vamos falar sobre o caso Robinho. O jogador Robson de Souza foi transferido para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Durante a madrugada de hoje, a informação é de que o jogador foi detido em Santos, no litoral de São Paulo, onde ele morava, onde ele tinha residência. Ele foi detido após a corte especial do Superior Tribunal de Justiça, decidir que ele cumpra a pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo que ocorreu na Itália. Ele já tinha sido condenado pela justiça italiana e essa pena vai ser cumprida aqui no Brasil. Já estou ao vivo com o repórter Lucas Padula, direto de São Paulo, para trazer informações atualizadas desse caso. Lucas, quais são as informações? O Robinho ofereceu algum tipo de resistência? O Robinho vai cumprir a pena e qual é o posicionamento também dos advogados do Robinho diante dessa decisão, se vai ter algum tipo de recurso para tentar reverter essa pena que ele vai cumprir aqui no Brasil. Seja bem-vindo Lucas, bom dia. Bom dia Denis, a você e a todos que acompanham aqui o Notícias da Boa. O Robinho não ofereceu resistência porque ele já tinha ciência do que poderia acontecer. Ontem, quando o Superior Tribunal de Justiça estava fazendo então o seu julgamento para saber se ele cumpria a pena ou não no Brasil, os advogados até pediram ali uma progressão, tentaram de uma certa forma conseguir com que ele não fosse preso de forma imediata. Mas não teve jeito. A justiça foi muito mais rápida e acabou chegando no finalzinho da tarde de ontem uma notificação à Justiça Federal de Santos onde pedia então o jogador Robinho. Ele, durante a madrugada, então foi levado à Penitenciária 2 do Tremembé. Penitenciária essa que tem aí outros criminosos condenados aí, como por exemplo Alexandre Nardone, o Cravinhos, enfim, de outros casos que aconteceu. O ex-jogador, como você bem disse, né Denis, ele foi julgado, ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo cometido em 2013 na Itália. Ele foi condenado pela justiça italiana e depois voltou ao Brasil, onde acabou passando aí por essa audiência no Superior Tribunal de Justiça. A informação que a gente tem, viu Denis, é que ele deixou então o seu condomínio no Guarujá, onde mora. Na sequência foi encaminhado à polícia, à sede da Polícia Federal em Santos. Lá ele prestou um depoimento, né, conversou com os policiais. Na sequência saiu um carro disfarçado, cor prata, sentido IML, para passar por exame de corpo de delito. E depois encaminhado então à penitenciária. Nesses primeiros momentos a gente conseguiu inclusive informações do que deve acontecer com ele agora, né. Então ele deve ficar de observação por cerca de 10 dias. Também na sequência ele ficará numa cela especial, separado dos outros detentos. E depois de 10 dias ele vai começar então a participar dos banhos de sol com os outros detentos. Hoje ele deve receber então a sua roupa, cortar o cabelo, tirar fotos, enfim. Aí a posição, né, claro, dos advogados é tentar, de uma certa forma, mais um habeas corpus. Uma vez que o ministro Fux negou o seu pedido, o primeiro pedido de habeas corpus. E eu consegui também apurar a informação de que ele pode cumprir a pena, uma pena menor. Isso segundo o que a gente tem aqui, é que quando o detento, no caso Robinho, cumprir 40% da pena, ou seja, 3 anos e 7 meses, ele pode pedir a progressão para o regime semiaberto. Isso porque se aplica a qualquer tipo de réu primário e que fica também por crime hediondo. E também por ter bom comportamento. Ou seja, ele cumpre os 3 anos de prisão e pode, depois de cumprir os 3 anos de prisão e 3 anos e 7 meses, se tiver um bom comportamento, ele pode pedir o regime semiaberto aí e cumprir a sua agenda com as saidinhas. Mas no caso, ainda se não for aprovada pelo presidente, ele poderá ter o benefício de saidinhas, poderá ter aí visitas. Inclusive, ele deve indicar quem são as pessoas que deverão visitar ele. Enfim, os próximos passos agora, Denis, é justamente se ajustar e depois o ex-jogador, de fato, começará, então, oficialmente a cumprir a sua pena. Denis. Lucas, esse movimento começou ainda na noite de ontem, por volta das 19 horas em que ele acabou sendo preso, o Robinho, pela Polícia Federal. Houve algum tipo de manifestação oficial por parte da defesa do jogador neste lapso de ontem à noite até agora pela manhã? Teve alguma manifestação oficial? Se vão tentar reverter alguma... essa decisão aí na Justiça Italiana? Pois é, a única manifestação que se teve até o presente momento é justamente um novo pedido de habeas corpus para conseguir justamente fazer com que o jogador não cumpra essa pena. Provavelmente, eles devem pedir também na Justiça Italiana, afinal, a condenação veio de lá. Então, provavelmente, eles devem pedir na Justiça Italiana também esse não cumprimento de pena. Como eu disse, eles tentaram, de uma certa forma ali, fazer com que o jogador não cumprisse a pena de forma imediata. Ou seja, com a decisão do Supremo, ele teria um prazo, um tempo ali, para depois ir para o presídio e, assim, os advogados conseguirem o seu pedido de habeas corpus para ele justamente não cumprir a pena. Viu, Denis? Obrigado, viu, Lucas, pelas informações. Qualquer novidade, a gente vai estar aqui no Notícias da Boa para trazer informações do caso Robinho. E para repercutir...